Fala galera, beleza? Aqui que fala o João e hoje vamos acompanhar a entrevista do jogador do São Paulo após mais uma rodada do Brasileirão contra a equipe do Vitória no Morumbis. Mas antes de assistir, deixa seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal que aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no São Paulo. O Marcos, tudo bom? O Zubio Diaz sempre fala do espaço conquistado, com meritocracia dentro desse elenco e você aos poucos vai ganhando seu espaço e hoje começa jogando. Qual é a sua conversa com ele então para a sua minutagem em campo? Olha, eu trabalho todos os dias forte e como eu falei, eu procuro sempre fazer o melhor para o clube e ajudar ao máximo. O Marcos Antônio, parece que você rapidamente conseguiu elevar a sua forma física. Fazia tempo que você não jogava antes de vir aqui para o São Paulo e segunda partida que você começa como titular, terminou o jogo. Como que você está se sentindo fisicamente e tecnicamente? Estou me sentindo muito bem antes de chegar aqui no clube, eu estava trabalhando. Então assim, isso me ajudou muito a poder jogar o mais rápido. Tudo bom? Eu vou lembrar de você lá em Araraquara, na Copinha, que você falou que o Lucas Moura era a sua inspiração, que você gostaria muito de ser parecido com ele. Você, ao marcar o gol, vai beijar o escudo. Vê essa lembrança do seu ídolo no São Paulo também? Tem esse fundo aí para você ter essa inspiração? Cara, igual eu falei ali, eu acho que foi naturalmente. Eu sabia que alguns jogadores já tinham beijado o escudo, mas eu acho que foi uma coisa naturalmente. Eu acho que foi... Falei, caramba, o que eu vou fazer? Vou lá beijar o escudo, né? Que é o símbolo mais importante, né? William, como que é a sensação de, na sua primeira partida como titular, balançar as redes e aproveitar aquele gancho da pergunta que você falou sobre redes sociais? Como é você saber que agora é elogiado pelos torcedores e que agora a tendência é de ser titular mais vezes? Cara, eu acho que nada muda. Ser elogiado ou não, vou continuar trabalhando, né? Porque é o mais importante, né? Não é elogio que vai me fazer parar de trabalhar, continuar trabalhando para ter mais oportunidade. Cara, ele sempre fala para a gente ter calma, né? Que é o mais importante, né? São muitos jogadores na nossa posição. E a gente é jovem e, tipo, a gente tem que seguir trabalhando, nada muda. Ele sempre conversa com a gente lá, comigo, com o Henrique, com o Igão, que a oportunidade vai aparecer naturalmente. E eu acho que foi isso que aconteceu, né? Naturalmente a oportunidade apareceu. Como você falou por ali desse coro do São Paulino, você então tem o seu nome silenciado no Twitter, você falou isso, né? Tenho o meu nome silenciado no Twitter, não vejo nada, mano. Porque do mesmo jeito que elogios, às vezes tem alguém ali que pode ser meio elogio, mas tiver uma crítica, eu acho que se apega na crítica, né? Por isso que é bloqueado tudo, vivo com a minha família lá, não me importo muito com rede social, não. Então é isso aí, galera. Essa foi a entrevista do jogador de São Paulo após mais uma rodada pelo Campeonato Brasileiro. Comentem o que vocês acharam da partida e não esquece também de deixar o seu like e se inscrever no canal, que aqui você acompanha tudo sobre o São Paulo. Tamo junto, até a próxima, falou!